e fala galera beleza estamos de volta aí com mais um vídeo é hoje tá tranquilo aqui na loja não tem serviço marcado por enquanto e eu não cheguei a mostrar para vocês mas a gente mandou fazer uma fachada aqui na loja eu cheguei a postar alguma coisa no instagram aqui tá vendo onde tá descascado aqui ó eu tinha feito adesivo na pó ter mesmo esse upgrade de envelopamento né mas era tipo assim quebra galho nessa que já passou e mais de três anos e a gente mandou fazer a fachada deixa eu tentar filmar é no meio da rua a gente mandou fazer essa fachada aí que ela é uma lona impressa né e agora tem que dar um trato na parte de baixo ele acabou descascando a pintura né que era a pintura de latex e essa placa também a gente vai mudar não sei se eu vou tirar que já tem o telefone lá em cima né não tem porque ficar o telefone aqui embaixo também esse luminoso a gente acende ele de noite tava com a logo antiga né que a gente mesmo que fez também eu comprei esse luminoso usado eu envelopei ele com amarelo é um branco translúcido só para ficar mais branquinho e fiz as letras na plotter só que agora eu vou ver se eu consigo trocar a lona porque essa lona tá bem velha tá amarela e cortando a plotter logo nova e colocar aí vou tentar inverter né fazer em volta preto e a logo vazada branco a hora que acender vai ficar logo acesa beleza então vamos tentar tirar ela aqui e ver se eu encontra essa lona aí a gente vai trocar já deixa o joinha aí deixa seu comentário se não for inscrito se inscreve no canal e aí o vídeo cacetada em vídeo cacetada vai dar merda vai e aí vai para lá o bagulho você vai tombar de uma vez para lá vocês vão segurar vai para trás o cano é comprido vídeo cacetada em vídeo cacetada em vídeo cacetada em vídeo cacetada é comprido e aí e aí está longe ainda Caralho, ficando piorado Vixe Maria Que louro ali Olha o menino aqui Vamos aí Pagulho É tudo bem aqui também Ah, essas balas acabaram Ah é, caiu Ei, ai, ai Onde para o treco? Aparecendo de vila mesmo, né? Caralho Caralho Mas vamos pintar É só abrir Você pode me pegar, nãoケ logo É só abrir Vai ficar chininho Tá amarelo. Nossa. Tá amarelo. Pois é, Lucas. Tá amarelo. 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 Aí chegou esse corcinho que vocês viram agora Eu lixando Eu lavei e coloquei lá fora Aí como o corcinho chegou, ele queria fazer o teto vermelho Eu não tinha o material aqui Fui lá buscar, cheguei lá Ele tinha separado adesivo Translúcido, né, branco Mas na verdade eu pedi pra ele lona Só que eles não vendem a lona fracionada Eu não sabia, né, que eu nunca trabalhei com isso Mas já consegui já com o amigo meu Que tem uma loja de comunicação aqui Ele vai me vender dois metros E aí a gente vai conseguir fazer A gente tirou tudo a lona aí, tá vendo? Tem uns rebites aqui, mas não vou tirar não A gente vai esticar a lona E colocar Parafuso autobrocante Aí vocês vão ver como vai ser Beleza? Agora o corcinho a gente vai aplicar E o lixinho, né, que tava bem queimado Vou aplicar aqui o vermelho Ultra Blood Da Autac É... Material brilhante da Autac Na câmera ele tá um pouquinho laranja Mas ele é bem vivo E a gente vai envelopar com vermelho E o cliente pediu pra fazer É a caveira do justiceiro Essa aqui, ó Vou achar uma melhor aqui Ele pediu pra fazer a caveira no teto Pra fazer bem grandão Aí fica bem louco Bem diferente E eu vou cortar no material Black Piano Oracle também, né E vou aplicar no teto do corcinho Ele tá bem corrido Hoje não tinha muita coisa pra fazer Eu fui mexer no... No luminoso Apareceu um monte de coisa Tive que sair da loja aqui também Resolvi uns negócios Mas é isso aí É... Aproveitando Muita gente pergunta pra mim Dicas de como Utilizar Não repara bagunça É... Como utilizar A plotter É... Tem um pessoal que dá algum defeito Ele pergunta pra mim Mas eu não entendo nada, galera Eu tenho a plotter aqui Faz uns 4 anos Graças a Deus Nunca deu defeito Troquei a agulha umas duas vezes só Troquei o teflon aqui uma vez Precisa trocar de novo Mas eu entendo o básico aqui Que eu peguei na... No YouTube, né E é o básico do básico mesmo Que eu sei usar, né Então o pessoal me pergunta aí Mas eu não vou Não vou poder ajudar Porque eu não... Eu não manjo O máximo que eu sei é pegar o... Pegar a imagem do... Do Google, né E transformar em vetor Que vetorizar ela Então eu vou... Tô vetorizando aqui Vou colocar o Black Piano na máquina ali Vou mandar cortar Vai ser o que eu sei lá Tá bom Vai ser o que eu sei lá E vai ser o que eu sei lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, ficou muito louco, ficou show de bola. Material Autac, vermelho é material Autac. E o preto aqui foi material Oracal 651. Ficou da hora. Aqui tá um pouquinho queimado, mas acho que ele vai dar uma polidinha. Já melhora bastante. Beleza? O amigo meu trouxe a lona aqui. Eu vou esticar ela, não sei se eu vou fazer hoje. Colocar hoje ou só amanhã, né? A gente continua aí. Aí galera, a arte vai ser com essa logo, né? Vou cortar no preto jateado. Tirar a parte interna, né? E quando acender, vai acender só a parte branca. Beleza? Mas vou deixar pra amanhã. Já tá tarde já, a lona tá aqui. Então amanhã a gente vai esticar a lona ali na estrutura. E aplicar o adesivo. Colocar lá na frente da loja. Beleza? Então é isso aí. Se curtiu o vídeo, já deixa o joinha, deixa o teu comentário. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Falou? Valeu! Até o próximo vídeo. Fui! Fui!